Poder. Aquilo que faz o homem parecer imbatível. Posso o que eu quiser. Eu sou o dono dessa portaria. Caráter. A maneira como você se comporta no jogo da vida. Você me conhece. Quando eu sou boazinha, eu sou um anjo. Vai mexer comigo, pagou. Vingança. Aquilo que leva algumas pessoas a cometerem loucuras. Eu vou acabar com tudo que você tem. Vou acabar com tudo que você tem. Com tudo. Eles não falam a mesma língua, mas estão envolvidos numa mesma história. Dove de papel.